Senhor, nossa noite, pela reunião, pelo teu povo aqui presente, Senhor, pelos nossos amigos, ó Pai, por todos, ó Deus, se tocarmos, Deus, e enfim nos ajudar, e vim compartilhar desta graça e desta bênção. Abençoa o lar de cada um, sempre que estendeu as mãos e abençoa. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a peça que nunca deram com os filhos, abençoa, Senhor, o teu povo na nossa terra, com o pão, com o alimento, em nome de Jesus, eu te dou graça, amém. Regina Sousa. Regina Sousa. Vamos então. Vamos. 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 Obrigada. Nós vamos comer. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai pra ele. Ai, gente... Tá com fome? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vou filmar ela fazendo o prato dela. Vai jogar no feijão. Comida boa, né? Ei, maravilha! Feijãozinho, franguinho. Você gosta? Gatinho, papai! Gatinho, papai! Gatinho! Agora estou fazendo vídeo. Tá? É, agora é vídeo só. Vem aqui, irmão. Pode vir aí, irmão. Fique à vontade. Obrigado. Cuida pra ele. É, agora é vídeo. 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 Cidão! Tá bom. Cidão! Tidão! Cidão! 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 Pois são! Obrigado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vai comer, não. Não, não. Vai comer, não. Não, não. Não é com ninguém, não, filho. É com o João Barra. Você julgou diante de Deus. Prometeu com o Senhor. Prometeu com o Senhor. Você tá brincando com o João Barra, rapaz. Com o Senhor Zai, eu vou ouvir de lá de Osasco.